É você com o Buganza, é no ar o Cidade Alerta e você acompanha a partir de agora a notícia exclusiva. Vem junto comigo. Estão vendo essas imagens? O momento em que homens atacam uma idosa de 80 anos em uma viela na zona leste da cidade de Londrina. A gente vai ver junto a imagem desde o início para ficar bem claro para você que está assistindo o Cidade Alerta agora seis em ponto. Olha só, os criminosos chegam de moto e um deles vai para cima dessa mulher. Vai para cima dessa idosa, tira a bolsa ali de cima dela e está vendo como ele puxa? Como ele é agressivo? Essa idosa, ela fica ali tentando conversar, argumenta, estão vendo? Coloca a mão no rosto desesperada e vê esses bandidos fugindo ali desse local. Mas, Buganza, onde é isso? Zona leste da cidade de Londrina, bem próximo ali do Anália Franco. Estão vendo? Pode deixar em tela cheia. Esse outro ângulo, eles mais uma vez cercando, essa é a idosa contra o muro. E reparem no relógio ali na tela, 9h46 da manhã, plena a luz do dia e esses criminosos agindo no Jardim Brasília. Próximo ali do aeroporto, ali naquela região. Essa senhora, ela sai de casa de manhã e ela está indo para o mercadinho. Agora, pode voltar para mim. Ela não ia imaginar que quase 10h da manhã ela ia ser atacada por esses bandidos. E aí, essa imagem chega para a nossa equipe de produção e a gente começa a se fazer algumas perguntas. Mas quem seria essa senhora? Como é que está a segurança desses moradores ali desse bairro? E a polícia já está investigando o caso? Essa dupla, ela foi presa? A gente apurou tudo isso e, a partir de agora, faz uma cobertura completa sobre esse caso aqui no Cidade Alerta. Agora, 18h02, para você que está comigo, a gente pode colocar a reportagem, então, sobre o caso? A gente entra com a reportagem e depois eu vou ao vivo com o Pedro. Vamos com a reportagem. O relógio da câmera de segurança mostra que é quase 10h da manhã. A idosa caminha sozinha pela viela, mas dois rapazes aparecem de moto e param ao lado dela. O garupa desce rapidamente e, com agressividade, puxa a bolsa da mulher, que ainda tenta segurar, mas não consegue. Ela parece argumentar com o ladrão. No entanto, não se importa. Ele joga o óculos dela no chão e volta para a moto, indo embora com o comparsa. Repare que, na fuga, ainda esconde a placa da motocicleta com a mão. Ele sabia que estava sendo filmado. Nós falamos com a vítima. Ainda assustada, a idosa de 80 anos contou que estava ainda ao mercado, no momento que foi surpreendida. Arrancaram minha bolsa, óculos, caiu no chão e eles levaram. A pessoa falou, tira a corrente também, né? A corrente, a corrente, mas como a corrente é mais difícil de tirar, aí ele desistiu. A viela onde aconteceu o assalto, essa daqui, fica no Jardim Brasília, na zona leste de Londrina. A poucas quadras de distância, está sediada a delegacia de homicídios. Segundo os vizinhos, o bairro é aparentemente tranquilo, mas já de algum tempo, moradores e residências têm sido alvos de criminosos. Se tem pra cá, o bairro já não está muito, porque ultimamente essas vielas aqui estão dando muito problema pra nós, né? E infelizmente com câmara e tudo, está acontecendo coisas. Então a gente não sabe mais o que faz, né? O que nós podemos fazer hoje em dia? E a gente está preocupado, a gente queria pedir para as autoridades o que poderiam fazer pra nós aqui, porque está muito difícil. Na mesma rua tem outra viela, onde também já foram registrados roubos. Diante de tanta insegurança, cercas elétricas e até concertinas estão sendo instaladas nas casas, além de câmeras de segurança. Ficar trancado na própria moradia tem sido o jeito para não virar vítima. No caso da idosa assaltada, os ladrões levaram cerca de 50 reais e algumas chaves. Um prejuízo que pode até ser pequeno, mas que deixa marcas profundas. Só ficou a dor, né? Fica muito ruim, é uma sensação muito ruim. Com certeza, né? Imagina o pânico dessa senhora. Vocês estão acompanhando de novo a imagem da câmera de segurança, exclusiva pra você. Agora, 18h06, o momento em que essa senhora é assaltada na zona leste da cidade de Londrina, em plena luz do dia, em uma viela. O Pedro conversou com ela, vocês acompanharam a reportagem. E a nossa preocupação é a seguinte. A informação que a gente tem da polícia é que esses criminosos ainda não foram encontrados. Eles estão à solta e, é claro, podem voltar a fazer novas vítimas ali na região. Vou falar ao vivo com o Pedro, agora sim em contato reestabelecido. Ô Pedro, a polícia já está investigando o caso, como é que está esse trabalho? Agora sim, boa noite pra você. Exatamente, Buganzo. A delegacia de furtos e roubos aqui de Londrina já começou a investigação em relação a esse caso. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar em toda essa apuração, inclusive a identificar esses criminosos. Seriam pessoas que já teriam cometido outros furtos aqui no Jardim Brasília, onde nós estamos na zona leste da cidade. E a polícia, inclusive, pede ajuda da população com informações sobre esses criminosos. Às vezes a pessoa conhece ou tem alguma informação em relação a essa característica dele. Conseguiu perceber? É meu vizinho, meu parente, meu amigo. 197 é o telefone indicado, então, para denúncias. O que eu quero chamar a atenção, Buganzo, é que essa viela, então, é bem conservada. Ela tem iluminação aqui. Só que, mesmo assim, o pessoal fica com medo. Os vizinhos são reféns, então, da criminalidade e temem de sair de casa. Colocaram cerca elétrica aqui, colocaram também câmeras de segurança, mas nada disso tem sido suficiente para evitar a ação de bandidos aqui nesse bairro, que, a princípio, é considerado tranquilo. Fica perto da Avenida São João, Avenida Anália Franco, um lugar movimentado, mas que tem sofrido, então, a população por conta da ação de bandidos com assaltos e invasões nas casas. Buganza. Ô, Pedro, e dá para perceber mesmo que esses bandidos não estão preocupados com esses sistemas de segurança, até porque, no final da imagem, dá para a gente perceber que o criminoso, que está na parte de trás da moto, está no garupa, ele sabe que ele está sendo filmado. Eles sabem que tem câmeras ali, pode encher a tela nesse momento ali. Dá para ver, e você acompanha junto comigo, que ele coloca a mão na parte de trás. Buganza, ele está tentando se equilibrar? Não, ele coloca a mão para que a placa não seja vista pela câmera, mas naquela outra imagem, e a gente consegue ver melhor aquela que está frisado, dá para ver um pouquinho ali da placa, está vendo? Não dá para ver muito bem, mas aí já dá para enxergar um pouco da placa. E a polícia, com certeza, já tem essa imagem e começa esse trabalho de investigação para tentar chegar até nessa dupla. Para fechar, Pedro, eu tenho certeza que os moradores ali do bairro vão evitar de passar nessa viela, e acho que é a única solução nesse momento. A gente sabe que a dupla está solta, é não passar por aí, porque eles se sentem completamente encurralados, não tem por onde correr, né? Exatamente, o pessoal fica com medo de sair de casa durante o dia e durante a noite. Nós estamos em uma viela, mas a poucos metros de distância tem uma outra viela, e as pessoas também são vítimas de criminosos. Então, que a população que mora aqui pede mais policiamento e até uma ação da prefeitura. Lembrando que Viela é um espaço público, ou seja, a prefeitura é responsável. Teve até uma vez, tentaram leiloar algumas vielas, não teve sucesso, e por enquanto largou esse projeto. O pessoal, então, refém da criminalidade, com medo de sair de casa a situação que a gente chega aqui em Londrina. Tá certo, obrigado, Pedro. Daqui a pouco eu volto com você, trazendo mais informações. Pode encher a tela mais uma vez para mim com aquela imagem de câmera de segurança, porque eu quero saber o seguinte, pode pôr o WhatsApp na tela. Você que é aí da região, zona leste da cidade de Londrina, Ah, Buganza, eu moro aqui na região e realmente está complicado. Aqui próximo do Laranália Franco, próximo dessas vielas, você que tem viela próximo da sua casa, conversa aqui comigo no 999525383, 999525383, e manda para mim. Buganza, eu não passo em viela porque acho muito perigoso. Já aconteceu comigo. Eu moro aqui no bairro e realmente está muito complicado. E eu já tenho participações aqui, pessoas que mandaram aqui, Boa noite, Buganza. Essa situação aconteceu com a minha prima, sábado, 6 da manhã, quando ela ia trabalhar. Um só de moto tomou a bolsa dela. Ela manda aqui, só que dessa vez, ela manda aqui na zona norte de Londrina, mas também em viela, o que mostra que em outra região da cidade também está complicado a situação em vielas. Viela sempre foi um lugar muito perigoso, né? Sempre foi. Tem mais participação aqui, tem que achar esses bandidos por uma questão de honra. Olha o que eles fizeram com essa senhora. São os covardes. A participação aqui, deixa eu ver quem mandou para mim, a Cris Ferraro, participando junto com a gente. Inclusive, a gente está com imagens ainda para você, para você que está chegando agora no Cidade Alerta. Essa é uma imagem exclusiva da zona leste da cidade de Londrina. Uma imagem que chega para a nossa equipe de produção de um assalto que aconteceu ali na região do Laranália Franco. E aí a gente foi procurar a polícia para saber, mas como é que está o policiamento por ali? Eu tenho ao vivo o tenente Siniciato para conversar junto comigo, o tenente que sempre atende a nossa equipe e agora, né, gentilmente atendeu, mesmo dentro da viatura ali, está trabalhando o tenente e se dispôs. Queria agradecer, tenente. E passo a pergunta para você do seguinte, a polícia tem recebido informações desses assaltos nessa viela ali na zona leste da cidade de Londrina, ali no Jardim Brasília? Realmente está complicado? Como é que está o patrulhamento por ali? Boa noite para você, tenente. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Buganza. Eu só peço para você repetir a pergunta porque só chegou metade dela para mim. Só saber, tenente, ali a gente tem a imagem dessa senhora sendo assaltada no Jardim Brasília, né, zona leste de Londrina. A polícia está aumentando o patrulhamento por ali? Já recebeu a informação de assaltos próximo dessa viela ali que fica perto do Laranália Franco? Boa noite mais uma vez, senente. Boa noite de novo. Nós temos equipes fixas na zona leste de Londrina, atendendo em duas regiões diferentes. Agora, sobre esse caso específico que ocorreu na manhã de hoje, nós não tivemos o acionamento da polícia militar para prestar o atendimento. Não posso confirmar para você se houve o registro da ocorrência direto à mente de uma polícia civil, mas é um fato muito importante, inclusive, para a análise que é feita pelo setor de estatística do 5º Batalhão para o direcionamento do policiamento e também de operações. Policiais militares que tiveram acesso a essas imagens e também que trabalham na área informaram que houve um relato similar a esse, também em uma viela nas proximidades do Jardim Califórnia. Então, com base nessas informações e outras que foram coletadas nesse crime anterior, é claro, a partir do trabalho de polícia, nós vamos tentar localizar e identificar esses autores e se eu não consigo realizar os autores. Tá certo, tenente, a gente está acompanhando, o tenente está travando um pouquinho porque o tenente está dentro da viatura, durante o trabalho, atendendo gentilmente a nossa equipe aqui do Cidade Alerta. E, tenente, só para a gente fechar, que eu sei que o senhor tem que continuar o patrulhamento, a dica, ou pelo menos a informação que a polícia passa para os moradores, é que se tem informação de assalto na viela, é evitar passar por ali. Às vezes, andar um pouquinho mais, procurar uma outra alternativa, mas evitar, então, a viela. É isso mesmo, tenente? Principalmente, o que a gente percebe nesse tipo de crime é a opção por mulheres, né, que estejam sozinhas. É claro que, às vezes, não é possível estar acompanhada de outra pessoa para tomar os descuidados referente a esses locais, principalmente no período noturno, e, sendo possível, estar acompanhada. Agora, a gente solicita também a participação da sua audiência tendo conhecimento ou maiores informações da sua denúncia através do 8.1. Tá certo. Obrigado mais uma vez, tenente Siniciato, porta-voz da Polícia Militar, conversando com a gente por WhatsApp, trazendo as informações, atualizando você de casa. E eu tenho muitas participações aqui no WhatsApp referente a essa moto, a essa ação dos criminosos. pode deixar a imagem, se quiser, na tela, porque a gente ajuda quem está em casa também a ver essa moto e evitar, principalmente, essa região leste da cidade de Londrina. E olha as participações, ó, essa moto foi usada para um roubo no CSU dias atrás. Centro Social Urbano, uma moto verde, levaram o celular de uma senhora de manhã. Quem participa junto com a gente aqui não mandou o nome, mas mandando, então, que já reconhece essa moto, ó. Mais participações. Meu namorado mora no bairro Avenida Anália Franco e já foi roubado. Bandidos entraram na casa dele pulando o muro. Mais uma vez, participações dizendo ali sobre a violência nas proximidades. Boa noite, trabalho no Lar Anália Franco e já passei por isso com dois rapazes de moto, não na Viela, mas nas proximidades ali do Lar Anália Franco. participação aqui da Mara. Então, muita gente participando e falando sobre essa região. ó, Buganza, eu alugo casa e se quiser vender uma... Como é que ele mandou aqui? Não deu pra entender, ele mandou se quiser comprar uma Viela, enfim, vendeu uma Viela, mandou uma participação aqui que não deu pra entender muito bem, mas ele tá querendo dizer pra não usar a Viela, né, em todo caso. Muito triste essa cena, ver uma senhora com essa idade, com 80 anos, passando isso na mão dos bandidos. Com certeza, com certeza, é o que realmente deixou a gente indignado, por isso a gente foi atrás dessa história e manda aqui a participação Oliveira que falou do caso da CSU. Um dos bandidos tá uniformizado, dá pra ver, mandou aqui a participante dessa vez que é a Tami, ela fala que ele tá uniformizado, dá pra ver que ele tá ali com os dois com uma camiseta azul, né, não sei se é a mesma camiseta, se é uma camiseta de empresa, mas eu queria agradecer muito a participação de todos, o que só deixou claro pra gente o seguinte, dois pontos. a gente resolve entrar nesse caso primeiro pela crueldade desses bandidos com essa senhora de 80 anos, depois porque chamou bastante atenção a ousadia deles agirem em plena luz do dia sabendo que tem imagens de câmeras de segurança. E aí, participando mais uma vez com você, porque esse vídeo a gente recebeu por participação de telespectador e você ajudando a gente fazer o Cidade Alerta viu o tanto de participação, então realmente, gente, mais uma vez a gente faz o alerta. Zona Leste da Cidade de Londrina, próximo do Laranália Franco, realmente está muito complicado ali no Jardim Brasília e reforçando a informação da polícia, evite vielas por ali ou em todas as regiões da cidade, porque realmente a bandidagem está agindo desse jeito e não vai deixar de agir se não for retirada de circulação.